Senhores deputados, que registre presença nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir, votar proposições da comissão e a debater a comercialização do queijo artesanal. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Agostinho Patrúcio Filho. O deputado que subscreve requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Água Pecuária, Pecuária e Abastecimento, pedido de providência para a criação no âmbito do Conselho Estadual da Política Agrícola da Câmara Técnica Setorial do Queijo Artesanal para atuar como unidade de estudo e apoio técnico para que se refere às políticas públicas relacionadas à produção e comercialização do produto. Tem votação? Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, deputado Agostinho Patrúcio. Eu gostaria só de fazer um esclarecimento a respeito desse requerimento. Nós vamos tratar também aqui durante a nossa audiência pública, mas é uma solicitação à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento para que seja criado, dentro do Conselho Estadual de Política Agrícola, uma Câmara Técnica Setorial do Queijo Artesanal para que aquele Conselho, que tem participação de membros do Governo do Estado, mas também participação da sociedade civil, das entidades organizadas, possa ter uma Câmara Técnica voltada à discussão do queijo artesanal. Inclusive, uma das discussões do projeto que tramita nesta casa a respeito da comercialização do queijo, uma questão que fica em aberto é a questão quanto à regulamentação das diversas atividades do queijo e regulamentação da lei. E, por que não, essa Câmara Técnica criada não pode ser o fórum adequado para poder se discutir essa regulamentação, se discutir esse decreto que virá em seguida. Então, por isso, peço o apoio dos nobres pares parlamentares desta casa. Em votação, requerimentos. Deputados, que eu apoio, permaneço como estão. Requerimento também do deputado. Aprovado. Requerimento do deputado Agostinho Patrôs. Deputado, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedido de providências para a criação do sistema de controle unificado, espaço físico onde o produtor de queijo artesanal terá acesso a todos os serviços necessários à legalização de sua atividade. Em votação, requerimentos. Os deputados, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência regista e agradece as presenças do seguinte convidado. Gilson Salles, superintendente de apoio de Água e Indústria, do CEAPA. Dirceu Alves Ferreira, gerente técnico da EMATER, representando. Glênio Martins, presidente da EMATER. Lino Ramos, integrando a Secretaria Executiva da Frente da Gastronomia Mineira, representando. Ricardo Rodrigues, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Minas Gerais. Eduardo Avelar Fonseca, chefe e pesquisador do Projeto de Território Gastronômico. Edson Vander Puiati, professor e coordenador do curso de gastronomia da UNA. João Carlos Leite, presidente da Associação dos Produtores de Queijo Canastras, São Roca de Minas, APROCAM. Bruno Cristófaro de Andrade, primeiro secretário da Associação dos Produtores de Queijo de Minas Artesanal, da região do Campo das Vertentes, representando. João Carlos Duta, de Ávila Cavalho, produtor do Queijo Canastra. Mário Augusto Passos de Paula, professor e pesquisador de Queijo em geral. Passa a palavra para o deputado Agostinho Patuz Filho, autor do requerimento que deu origem a essa reunião, para tecer suas considerações iniciais. Muito obrigado, senhor presidente. Quero agradecer a presença de todos aqui, que só inobrecem o nosso debate. Esta é o objetivo de debatermos aqui a produção e a comercialização do queijo Minas Artesanal de leite cru e tratarmos do projeto de lei que tramita nesta casa, projeto de lei nº 4.631, barra 2017, e das últimas ocorrências sobre a clandestinidade do queijo. É importante pontuar que é preciso encontrarmos aqui uma solução que contemple tanto a proteção do modo tradicional de se fazer o queijo artesanal quanto a segurança sanitária, não é questão de optar por um ou por outro objetivo. É importante dizermos que ambos os objetivos são importantes e nós precisamos, em conjunto, fazer o casamento entre o modo tradicional e a segurança sanitária. Quero dizer que tal solução precisa ser encontrada dentro da legalidade, pois não é possível aceitar que um dos produtos símbolo do nosso Estado possa ser considerado clandestino. Falar, importante dizer aqui, das três últimas ocorrências, ou as últimas ocorrências mais conhecidas de problemas com o queijo que nós vivemos no Brasil e no exterior e que nos motivam também a essa discussão. Quero me lembrar do ocorrido na Canastra, em 2015, quando foram 250 famílias da cidade de São Roque de Minas tiveram a visita indesejada dos funcionários do Ministério da Agricultura, juntamente com a Polícia Federal, que recolheram mais de 13 mil queijos por falta de certificação de origem, dando um prejuízo à cidade e à região de R$ 120 mil à época. Eu fiz questão de destacar aqui a fala da Débora de Carvalho Pereira, e que, para ela, abro aspas, foi uma ação da Polícia Federal, em cumplicidade com o Ministério e o IMA, que nem exames fizeram para averiguar a sanidade dos queijos. Até quando vamos ficar calados e imobilizados diante dessas injustiças? Ações como essa acontecem frequentemente e isso gera um clima de medo na cidade. Muitos já estão curtidos nesse medo. Fiz questão de trazer também aqui, para mostrar aos parlamentares, que também compõem a mesa, da foto do caminhão com os queijos apreendidos. Eu fico pensando, como cristão, como católico, um volume desse de alimento sendo desprezado. Se tinha algum problema de regulamentação, se tinha algum problema quanto ao seu cadastro, eu acho que é necessário que sejam fiscalizados. Mas, jogarmos fora 13 mil queijos com o número que temos de pessoas passando dificuldade nesse país para se alimentar, dificuldade das entidades sociais, dificuldades daquelas entidades que apoiam os idosos, que recebem crianças e esses produtos não poderem ser usados, nos causa uma imensa tristeza. Outro fato importante de trazermos aqui foi o ocorrido este ano, no Rock in Rio, no Rio de Janeiro, que trouxe uma enorme comoção também. No mês de setembro, havia um espaço lá, neste evento, denominado Gourmet Square, era um espaço dedicado à área gastronômica dentro do festival. A chefe de cozinha, Roberta Sudbrach, eleita em 2015 como a melhor chefe mulher da América Latina, porque seu trabalho privilegia exatamente o uso de produtos gastronômicos, artesanais, teve 160 quilos de alimentos apreendidos e descartados, sob a alegação de que não apresentava um selo exigido pela vigilância sanitária. Segundo a mesma, um prejuízo de 400 mil reais. Abro aspas também para Roberta Sudbrach. Os garis não quiseram jogar toda aquela comida fora. Eles choravam muito, muito. Os meus funcionários, um deles, já passou fome. Também chorava. A direção do Rock in Rio pediu para eu continuar, mas, por questão ética, não vou. Fui tratada com desrespeito. Sem nenhum bom senso ou razoabilidade, jogaram fora mais de 80 quilos de queijo dentro da validade, assim como 80 quilos de linguiça fresca e previamente aprovada pelo controle do evento Rock in Rio. Todos inspecionados pelos órgãos sanitários dos seus estados. O motivo? Faltava um carimbo, um selo, uma coisa qualquer. Registrou a chefe ao deixar o evento. Outro fato importante que quero aqui trazer para ilustrar as nossas discussões foi o ocorrido na cidade de Bra, na Itália, no Slow Cheese, em 2017. É uma edição de um evento Slow Food que acontece nessa cidade há mais de 20 anos. A edição 2017 aconteceu entre os dias 15 e 18 de setembro e contou com a participação de queijeiros de 11 países. A nossa personagem, nesse momento, é Marli Leite, de Sacramento, produtora do queijo Fazenda Caxambu, vencedor do prêmio Super Ouro no Salão Mundial do Queijo, na França, em 2017. Produtores brasileiros foram à Itália por conta própria e um queijeiro francês emprestou uma mesa no seu estande para os queijos brasileiros. Formou-se uma enorme fila para degostar e comprar os produtos mineiros. O fato despertou a atenção da fiscalização, que informou ao dono do estande que ele seria multado em 10 mil euros se os queijos brasileiros continuassem a ser vendidos, pois eles eram clandestinos. No mesmo estande, na mesa ao lado, queijeiros suíços vendiam queijos com maconha, legalizados e com nota fiscal, sem qualquer problema. Aí abro aspas para Marli Leite. E nós, olhando aquilo, comparando a legislação de um país e de outro, e pensando como é que o nosso queijo não pode ser vendido. Estávamos em uma feira em que o Brasil só pôde participar clandestinamente graças à gentileza e boa vontade de um curador francês que acredita no potencial do nosso queijo. Apesar de todo o sucesso na França e no Brasil, das homenagens do governador de Minas, do reconhecimento do ministro Blairo Maggi, não pudemos vendê-lo. Trago aqui, deputado Roberto, esses exemplos, deputado Tadeu, para mostrar um pouco da dificuldade por que passam os produtores de queijo no nosso país. É importante dizer que importantes iniciativas estão sendo tomadas a partir dos eventos, principalmente esse ocorrido no Rock in Rio, que teve uma imensa divulgação. Dizer que, além da produção e comercialização de produtos artesanais, outro aspecto que precisa ser urgentemente discutido é o desperdício de alimentos apreendidos, como já tratei aqui. Afirmar que produtos apreendidos por irregularidades na comercialização podem ser adequados ao consumo, sendo inadmissível seu descarte sem teste prévio que comprove tal necessidade. citar e dizer aqui, agradecendo já a presença do secretário de Estado de Turismo, deputado, colega nesta casa, Ricardo Faria, que também nos honra aqui com a sua presença. E, mas eu quero também divulgar a petição eletrônica, produtos agroartesanais sem fronteiras, que a APROCAM faz na internet, que pede imediatamente a revisão da legislação federal. O abaixo-assinado já conta com 25 mil assinaturas. Eu, pessoalmente, já assinei esse abaixo-assinado e quero pedir a todos também que nos assistem pela TV Assembleia que entrem no Google e procurem produtos agroartesanais sem fronteiras, que vão ter acesso ao site para poder eletronicamente assinar a esta petição. Dizer que, recentemente, em São Paulo, a revista Paladar e o jornal Estadão, no dia 10 de novembro, discutiram o mesmo tema que estamos tratando aqui. E, duas semanas antes do evento em que se faria essa discussão, todos os ingressos estavam esgotados. Dizer da importância de encaminhamentos que foram apresentados no debate em São Paulo e que eu, os meus assessores, as pessoas que trabalham comigo, estamos atentos a essa discussão. Inclusive, já aprovamos aqui, uma das sugestões do evento é que sejam criadas câmaras para se discutir setorialmente a ação do queijo. Já fizemos, então, um requerimento que será encaminhado à Secretaria de Agricultura para que a Secretaria diligencie para a criação desta Câmara Técnica sobre o Queijo. Dizer também da importância da criação, como também foi aprovado aqui, de um sistema de controle unificado. Nós, quando secretários, então secretários de Desenvolvimento Social do Estado, criamos essa unificação do local para a resolução dos problemas na área de direitos humanos, criando a Casa de Direitos Humanos, onde todos os conselhos ligados a essa área, onde as pessoas que buscavam solução para a questão dos direitos humanos tinham um local único para a solução dos seus problemas. Precisamos muito da participação dos deputados para o aperfeiçoamento desse projeto e é uma tradição nessa Casa de que os projetos que aqui chegam sejam debatidos, discutidos e aperfeiçoados. Mas é importante dizer que a participação dos senhores, da iniciativa privada, das organizações que aqui estão presentes é fundamental para a realização e aprofundamento desse debate. Serei o relator na próxima comissão. O projeto de lei já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Segue agora para a Comissão de Administração Pública, onde tenho a honra de ser o vice-presidente. E já fui designado pelo presidente João Magalhães para ser o relator do projeto na Comissão de Administração Pública, onde vamos apresentar um substitutivo com essas sugestões que surgirão aqui desta reunião, que foram também apresentadas em diversas discussões. Hoje o deputado Antônio Carlos Arantes realizou também importante discussão nessa Casa da questão do queijo. É um deputado que tem contribuído e é importante ressaltar o seu trabalho para essa discussão e para que, nesse sentido, possamos juntos aperfeiçoar o projeto. O queijo artesanal tem uma importância não só econômica, mas uma importância muito grande e também social. Afinal de contas, ele gera emprego, mantém as pessoas no campo, evitando o êxodo para os grandes centros, evitando que as grandes cidades se tornem cada vez mais habitadas e com mais problemas. Portanto, eu quero trazer também aqui alguns números do queijo artesanal de leite cru. São 50 mil toneladas ano produzidas nas sete regiões queijeiras em Minas Gerais. 30 mil famílias vivem da produção de queijo Minas artesanal de leite cru em Minas Gerais. 9 mil produtores estão... Existem 9 mil produtores nas sete regiões reconhecidas. E 287 produtores já estão cadastrados para a produção legal em Minas Gerais. Minas Gerais, assim como no café, tem uma participação imensa na produção de queijo no Brasil, visto que 50% da produção do queijo artesanal no nosso país, e da produção de queijo é realizada em Minas Gerais. Eu não quero me estender, senhor presidente, eu quero só fazer um breve início para que nós possamos, em seguida, ouvir também os nossos convidados, afinal, o motivo maior aqui é que a gente possa ouvir a cada um e ouvir as sugestões de cada um para aperfeiçoamento do projeto. Muito obrigado. Muito bem, deputado Agostinho Patruz, registro aqui a presença do secretário de Turismo, nosso colega, deputado Ricardo Faria. Parabenizar, Agostinho, pela iniciativa de discutir a questão do queijo artesanal. Estou vendo aqui o Edson Puiati, conheço há muito tempo, desde lá de Barbacena. A importância da gastronomia para o turismo. A gente sempre quando vai fazer turismo em algum lugar, a preocupação nossa, Ricardo, além dos pontos turísticos, onde é que a gente vai visitar, é realmente a gastronomia. E a gente tem que ser mais bairrista, Agostinho, com os nossos produtos. Quando você vai em um país, na África do Sul, por exemplo, você só tem o vinho lá nos cardápios, os vinhos fabricados pela África do Sul. E nós temos um produto maravilhoso, nós temos um produto reconhecido mundialmente, que é o nosso queijo mineiro. E é a nossa cara, quando a gente chega no Rio de Janeiro, em São Paulo, ela traz um queijo para mim. Às vezes pede um doce de lei de Viçosa também, mas principalmente é o... Então, a goiabada lá de Ponte Nova. Mas, realmente, o queijo, realmente é a cara do mineiro. Então, parabéns, deputado Agostinho Patrus, você defender mais essa bandeira. E dizer que a Comissão de Desenvolvimento Econômico, da qual eu presido, está à sua disposição, como estamos aqui fazendo essa audiência, mas toda a sua iniciativa aqui legislativa, que você pode contar com a gente para defender essa sua bandeira tão justa e tão cara aos mineiros. Eu convido, então, entre os convidados, para primeiro fazer uso da palavra, o senhor João Carlos Leite, que é presidente da Associação dos Produtores de Queijo, de Canastra e de São Roque de Minas. Boa tarde a todos. Deputado, obrigado. Convite, está aqui, nessa Comissão de Desenvolvimento Econômico. E, já que nós estamos falando de desenvolvimento econômico, eu queria fazer um breve histórico do surgimento do queijo no mundo e como é que ele trouxe desenvolvimento econômico e por que o queijo hoje traz pobreza para nós, produtores de queijo no Brasil. E aonde que está? E aí, deputado, o senhor tem razão quando o senhor fala da dicotomia, da proteção do modo de produção com a segurança alimentar. E eu já vou começar a defender que segurança alimentar nada mais é do que o álibi que o capital usa para poder defender o modelo de produção que escraviza os produtores. Então, começando, eu quero ver se eu consigo ser sucinto, coisa que é difícil, mas dizer que, no período neolítico, por volta de 8, 10 mil anos atrás, o homem que vivia nômade, coletando fruta, caçando, não sabia, não tinha tecnologia para armazenar alimento em períodos de escassez, começou a plantar semente, a fazer a caça, da caça à charcutaria, o mel, tirava o leite, bebia o leite, mas era um produto que não podia ser armazenado, ele descobriu isso, e, por acaso, segundo os estudos, ele colocou o leite em contato com o resto de estômago de mamíferos e o leite talhou. E daí foi um pulo, ele talhou, mexeu, a massa separou, ele já usava o sal como conservante, e foi um pulo para ele descobrir como é que se fazia o queijo. E o queijo nasceu desse jeito, de leite cru, e aí evoluiu-se as sociedades, foram se fixando, formando vilas, distritos, e aí nós começamos, então, agora, vamos pelo lado econômico, do modelo de produção à época, para a gente poder entender como é que nós estamos aqui. E, do lado econômico, resumindo, o produtor tira o seu leite, ele é um artista, ele faz um produto, a sua arte, uma oferta pequena, em função de vários fatores que conduziam a essa baixa produção, e o homem descobriu que, para ele poder sentir saciado bebendo leite, haja um litro, um litro e meio, bastava um pedaço de queijo de leite cru maturado, que o processo de maturação nada mais é do que armazenar o leite líquido perecível para período de escassez, e ele aprendeu isso, bastava um pedaço de queijo de leite cru para poder se sentir saciado. ou seja, o homem entendeu que o melhor alimento do mundo podia dar origem a um produto igualmente melhor alimento do mundo, que seria um queijo de leite cru maturado. Então, a oferta era baixa, a demanda era alta, e isso, num conceito econômico, quer dizer o seguinte, resumindo, o queijo, no passado, era produto de nobres, e aí nós encontramos múmias chinesas, egípcias, enterradas com queijos, porque se acreditava que a vida após a morte o queijo seria um produto do outro lado. Então, quando a gente vai fazer uma análise econômica de comércio e de transferência de renda, o que eu quero dizer com essa história? Que o pequeno produtor pobre fazia o queijo, consumia, tratava da sua família, e ele vendia, ele trocava, fazia escambo, porque não tinha ainda, mas havia uma transferência de renda do rico para o pobre, e o pobre era o produtor, então o produtor era um cara que tinha riqueza, e assim se desenvolveu a humanidade, e o que chegou a ser tão nobre que no Império Romano ele era protegido pelas leis dos imperadores romanos, porque era a ração que alimentava os soldados romanos para conquistar o Império. E o homem, a sociedade humana foi evoluindo, e o modelo econômico era esse, o produtor fabrica, ele tem a autonomia de botar o preço no seu produto, ele tem a liberdade, e quando ele vende esse produto há uma transferência de renda para esse produtor, ou seja, se transfere ouro do rico para o produtor que acumula riqueza e gera emprego e mantém sua família. Bom, e no Brasil? Brasil idem, foi descoberto, a primeira produção de queijo oficial se deu em Salvador, no mosteiro que o padre Manuel da Anóbio fundou em 1581, já em 1585, José de Anchieta, no mosteiro de São Bento, em São Paulo, e aí começou-se a produção de queijo no litoral e essa produção veio se interiorizando quando se descobriu as Minas Gerais, e aí começa a indústria da mineração em Minas Gerais. E aí, claro, se tem a mineração, mão de obra, consumo de alimentos, aí vem a classe dominante portuguesa, os fiscais, o governo, o clero, todas as autoridades, e aí basta dizer que esses produtores foram objetos de política pública e Dom João VI, quando chegou aqui, fez a primeira política pública no Brasil de incentivo à produção de queijo de leite cru em Minas Gerais, no campo das vertentes, para levar, para abastecer lá, no Rio de Janeiro. Agora, vamos entender como é que era a produção. Era a mesma no Brasil, no século XVI para XVII, de quatro, cinco, dez mil anos atrás, o produtor faz o queijo, vende o queijo, e quem consumia naquela época, deputado, o rico? Um quilo de queijo no século XVI, XVII, custava 12 gramas de ouro, vezes 120, 130 reais, mil e quatrocentos, mil e quinhentos reais. Então, era um produto, estou dizendo isso, para dizer que era um produto nobre que estava à mesa do rico. O produtor, a relação econômica, vinha, o rico manda o ouro, o produtor acumula o ouro, pega o queijo, vende, que alimenta o rico. Há uma transferência. Quero dizer que há uma distribuição de renda. E isso perpetuou, isso cresceu, e até 1870, 60, 70, mais ou menos, o cenário era esse. Mas e os pobres? E a classe humilde? Consumia queijo? Não. Tinha pouco poder de acesso a produtos nobres, como o mel, castanha, queijos, as melhores charcutarias. Isso custava caro. Então, era um problema de segurança pública de qualquer político à época. E logo após a Revolução Industrial na Europa, se descobriu que fazer produto em alta escala, você oferta mais baixo preço, você atende à base. Quer dizer, as pessoas humildes têm acesso. Então, mas era um modelo que prevalecia até nos anos 80. Quando? 1870 a 1860, 1870. Então, esse modelo econômico que o produtor fazia e auferia renda porque ele tinha autonomia, liberdade de botar o preço dele, é que viabilizava. Veio a questão da escala, da produção escala, e vários produtos foram objeto de industrialização para gerar escala, mas no fato é que no leite não se possibilitou a produção escala. Porque como é que vai coletar leite de coletas coletivas de produtores com nível de tecnologia, com distância trazer o leite, chegar na indústria, botar o coalho, aquilo desandava, se perdia. Então, não se conseguiu fazer a produção em escala. Até que apareceu Luiz Pasteur e criou o sistema de pasteurização que nada mais é do que possibilitar a coleta coletiva de leite, trazer para a indústria, produzir o queijo de leite pasteurizado, que em termos microbiológicos não tem vida, não tem a qualidade nutricional que tem um queijo de leite artesanal, mas tem vitaminas, açúcares, proteínas, gorduras e tudo isso. Ou seja, a pasteurização trouxe do lado da segurança alimentar mais segurança para as pessoas humildes que passaram ter acesso a isso. então se surgiu a partir desse período dois modelos produtivos. Agora nós estamos em uma comissão para discutir desenvolvimento econômico e há necessidade da gente entender que no modelo de produção artesanal quem bota o preço, quem tem autonomia de botar o preço no queijo é o produtor. No processo, no modelo de produção de queijo industrial, pasteurizado, a coleta é coletiva, traz o leite para mim, eu tenho escala, eu passo a ter o poder econômico. Então, há uma transferência de renda de poder econômico do produtor que deixou de produzir o queijo, agora é só leite e passa para o industrial. e nascem os grandes industriais no mundo, na Europa, principalmente no Brasil, a primeira indústria de queijo e leite pasteurizado, 1888, Estados Unidos também, 1880, por aí, mas o fato é que na Europa surgiu um segundo modelo de produção de queijos, mas que, se do lado alimentar foi um benefício, do lado econômico houve uma perda, porque quem passa a deter o monopólio e a riqueza agora é o capital, o industrial. E assim foi a Primeira Guerra, até na Primeira Guerra Mundial, quando a Europa destabiliza seus sistemas produtivos, hábilmente, os americanos começam a produzir queijo e leite cru e a mandar para a Europa guerrear. Na outra ponta, a Europa pegava ouro acumulado e mandava para os americanos e termina a Primeira Guerra Mundial os americanos, já com a indústria de base de capital forte na produção de queijo e leite cru, dentre outros produtos econômicos americanos foravelmente espertos. Volta à normalidade, os dois modelos, vem a Segunda Guerra Mundial, a Europa arrebenta-se. E quando a Europa arrebentou, quem é que forneceu comida? Quem é que forneceu o queijo? Os americanos. A Europa manda ouro. Termina a guerra, os americanos, a nação mais rica do mundo. O poder, o capital estava todo com eles, a tecnologia estava com eles, o conhecimento, Werner von Braun, Einstein e tantos outros saíram de lá e foram para os Estados Unidos e montaram o grande império americano. E os americanos estrategicamente falaram, agora nós somos o rei do mundo, nós precisamos, nós vamos controlar. E como é que você mexe? Você tem aonde que você cutuca o dedo, você faz a lei, você põe uma vírgula aqui e aí na questão do queijo, os americanos, segundo essa história, eu os relato aqui, porque eu aprendi isso com os franceses, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, os americanos chegaram, durante o plano macho, de colocar a sua cultura, chegaram e disseram para os europeus, vocês não podem fazer queijo de leite cru porque é de risca a segurança pública. Mas se nós fizermos a vida inteira, não, mas nós estamos aqui para proteger vocês, nós não vamos permitir. Mas no que estava por trás? Estava por trás a defesa de um modelo econômico que tira a autonomia do pequeno produtor, transfere para o industrial, industrial, o capital é controlado pelo governo americano. Então, esse é o modelo, segundo o Marcial Marguer da Associação dos Produtores de Queijo Contê, foi uma luta cultural, econômica, social dos anos 50 aos anos 70, quando, de fato, houve a pacificação desses dois modelos e a Europa, hoje, mantém os dois modelos. E nós, aqui no Brasil? Em 1952, é instalado o RISPO-A no Decreto 52. O que é o RISPO-A? Regulamento de Inspeção Industrial de Produtos de Origem Animal. Quer dizer, industrial. O que esse regulamento faz? Regulamenta e, corretamente, isso precisava ser feito, coordena, regulamenta, estrutura o surgimento da indústria de produtos de origem animal no Brasil. Ou seja, há uma política pública de incentivo a esse modelo econômico, que não tem, a meu ver, defeito nenhum. O problema é que, no artigo 928 do RISPO-A de 52, deputado, está escrito assim, ainda será permitida a produção de queijo e leite cru no Brasil, enquanto perdurar a incipiência da indústria de queijo e leite pasteurizado. Incipiência que vai demorar quanto tempo? É muito abstrato. Mas o fato é que, traduzindo, em miúdos, foi-se definido vida ao modelo de concentração de riqueza ao capital e morte ao pequeno produtor. E, desde 1952, nós estamos na ilegalidade. Mas, como a coisa era incipiência, é uma coisa futura, que não sabe quanto que a indústria já está consolidada, se foi permitido que a maturação dos queijos de leite cru fosse, no mínimo, oito dias. Isso está no decreto 52. 63, Tancredo Neves, primeiro-ministro do Brasil, altera de oito dias para dez dias. Por decreto-lei, porque se altera um decreto por um decreto ou por uma lei. Eu não sou jurista, vocês estão na casa que se conhecem bem disso. O fato que, em 96, o Ministério da Agricultura, por uma portaria, alterou um artigo do decreto de 63, agora, com dez dias, para 60 dias. E criou mais um monte de condições que inviabilizam a produção. Ou seja, qual era o nosso cenário de produtor rural? Pobre, produto ilegal, sem conhecimento, agora, nós não podemos ter pesquisa, porque, de certa forma, a academia não podia fazer pesquisa com dinheiro público, porque pesquisar isso era ilegal. Ou seja, nós fomos jogados para o inferno. E nós vivemos nesse inferno até hoje. Moral da história, nós que, no passado, fomos objeto de política pública, que havia a riqueza do produtor. Hoje, o produtor de queijo é pobre, sem vergonha, perante a lei, perante a sociedade, bandido, porque nós temos tráfico de queijo da Serra da Canastra. Tem jornais por aí. E agora, eu escutei de manhã o Alisson Pauliner dizendo que, há 150 anos atrás, os produtores de vinho da Europa produziam comodos e vendiam barril. Eram pobres, não dava conta de tratar das suas famílias. Hoje, qualquer produtor de vinho francês, europeu, é rico, é chique. Então, o que nós estamos querendo? Nós estamos querendo uma legislação, mas que nós tenhamos a noção exata, que não estamos discutindo segurança alimentar, porque segurança alimentar não se discute. O que não se pode usar é a segurança alimentar como alíper para prevalecer o modelo econômico que escraviza e que empobrece os produtores? Essa é a questão. E como é que nós aprendemos segurança alimentar com os franceses a partir de 2002, quando então o secretário Alisson Paulinelli faz um convênio com a França e os franceses chegam na canastra? E nós colocamos essas questões para eles. João, água potável, animais livres de zoonoses, boas práticas de ordenha, boas práticas de fabricação e rastreabilidade, garante 100% de inocuidade do produto. Ou seja, nós temos isso como doutrina filosófica na canastra, para nós produzirmos queijos de qualidade. Ou seja, nós da canastra defendemos água potável na queijaria, nós defendemos animais livres de brucelose e zoonoses, porque nós a controlamos, nós controlamos a MIT, nós começamos a produzir queijos de qualidade que estão aí com medalhas e não só a canastra, o cerro, a araxá e tantos outros. Então, o que é preciso se fazer? Se precisa, eu sei que essa casa tem feito muito e nós agradecemos, desde 2000 nós estamos nessa casa tentando avançar, mas o fato é que no modelo institucionalizado político brasileiro, o Estado vai até um tanto dali para frente é o governo federal. Agora, veja bem, se criou em 2015 a agroindústria de pequeno porte pelo decreto 8471 que foi regulamentado pela IN16 que cria as cadeias do agroartesanato. No caso do laticínio já foi regulamentado pela IN5 por pressão nossa, então nós já temos isso, mas se facilitou no caso da indústria Láctea pela IN5 o cadastramento as construções, então isso foi um avanço dessa lei, dessa norma, mas a inspeção nós continuamos subordinada ao Ministério da Agricultura e qual é que é a visão de controle de inspeção do Ministério da Agricultura da indústria, porque está lá rispoar, então nós somos tratados como uma grande empresa, qual é que é o risco de produção, agora tem que entender o lado microbiológico, quando eu pasteurizo um leite deputado, eu elimino toda a flora microbiana do leite, seja ela positiva ou negativa, então esse leite que ainda é rico, qualquer deslize cometido, aí as salmolenas da vida, as listérias da vida, outras, atacam e esse queijo é altamente contaminado, leite pasteurizado, leite cru não, leite cru ele tem um equilíbrio de flora negativa e positiva, fantástica, e o que que nós estamos aprendendo com os franceses, porque nós não temos no Brasil, escola, pesquisa para nos ensinar e nós estamos buscando pesquisadores, doutores em laticínios e maturação francesa para vir para Minas Gerais para nos ensinar, é que nós temos que adotar práticas ou técnicas que potencializem o sistema imunológico do queijo, produzir leite de qualidade, potencializar o sistema imunológico do queijo para que esse queijo tenha inocuidade, então falta para nós isso aqui no Brasil, falta esse entendimento no Ministério da Agricultura e o fato é que enquanto persistir esse modelo político nacional de que o Ministério da Agricultura é que controla, nós podemos avançar muito em Minas, mas o que vai recair sobre nós, e aí nós fizemos o SISB, que é uma equivalência do sistema de inspeção, só que chega lá na propriedade, cada fiscal que chega, ele tem o poder discricionário de achar que aquilo não está certo, que aquilo está errado e nós ficamos para lá, para cá, então não há uma homogeneidade, não há uma metodologia padronizada de inspeção de produtos de origem de leite cru, porque não há uma ciência por trás, não há pesquisa e quem chega lá eu acho, eu exijo, eu faço isso, então esse é o nosso, é o que nós vivemos, então por isso que nós estamos batalhando para que se altere a legislação lá, mas nós podemos aqui já adiantar e dizer o seguinte, que nós estamos provando que nós estamos no caminho certo, porque hoje na canastra dezenas, nós somos já 50 e tantos produtores que estão tendo uma vida digna, porque nós conseguimos produzir queijo com qualidade, agregar valor, vender esse queijo, ganhar dinheiro, gerar emprego, eu com 350 litros de média, deputado, estou com 8 empregados, com 350 litros de leite, vendendo queijo de 50 a 170 reais, ou seja, 17 reais o litro de leite com um ano de maturação, estou contando isso para dizer que nós estamos transferindo renda para manter, e o meu filho, que eu tive a oportunidade, que Deus me abençoou, de dar uma escola, formou em arquiteto da Politécnica de Turim, achei que ia ser um grande arquiteto, voltou e está lá na fazenda tomando conta e a paixão da vida dele, e aí os filhos dos nossos produtores estão voltando para as fazendas, isso é o que? Isso para mim é desenvolvimento econômico, mas se nós não entendemos que isso é transferência de renda e ajustar esses modelos, então, que continue a indústria do jeito que ela é, porque ela é importante, o que nós queremos é só o nosso direito de existir legalmente, de ter um sistema de inspeção adequado ao nosso modelo de produção, que por questões biológicas gera muito menos risco do que um leite pasteurizado que é altamente passível de ser contaminado, então, trago aqui para essa comissão essa visão de transferência de renda, porque eu entendo que se os pequenos produtores tiverem renda, tiverem um país mais justo, nós teremos menos violência, nós seremos reconhecidos um país de primeiro mundo, mas enquanto perdurar o modelo de desenvolvimento de concentração de renda, nós vamos continuar sendo esse país que nós temos hoje. Obrigado, deputado. Muito bem. Antes de passar a palavra para o próximo convidado, eu vou transferir e pedir desculpas aos senhores e às senhoras, porque nós temos a reunião também da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, da qual faço parte, eu vou ter que passar a presidência para o deputado Agostinho Batuza aqui dessa audiência, nós tivemos que marcar isso em cima de horário de outras reuniões, com esse final de ano, a gente também atribuiu o lado, mas pela importância do tema, pela importância que o Agostinho quer dar a esse tema, a gente abriu essa brecha na nossa agenda para discutir isso, mas eu, infelizmente, tenho uma outra reunião na outra comissão de qual faço parte. Agradeço a presidência de todos e passo a presidência para o deputado Agostinho Batuza. Muito obrigado, deputado Roberto Andrade, obrigado pela gentileza da marcação do mais pronto possível desta audiência e passo agora a palavra ao Bruno Cristófaro de Andrade, primeiro secretário da Associação de Produtores de Queijo Minas Artesanal da região do Campo das Vertentes. Boa tarde, deputado Patru, secretário, boa tarde a todos. depois dessa aula do Joãozinho, como é chamado, eu já tinha tido visitando lá a Serra da Canastra e ele nos recebeu lá muito bem, os representantes do Campo das Vertentes, queria paramilizar ele e lembrar o seguinte, não é, Joãozinho? como o senhor falou lá, o Campo das Vertentes, o seu vô, o seu bisavô veio de lá. Eu sou de uma família que nós produzimos em São João del Rey, mais precisamente em São Sebastião da Vitória, e o meu bisavô também era produtor de queijo e, na época, ele fazia os queijos e transportava no Burdilon para o Rio de Janeiro. Então, para a gente frisar a importância e a qualidade do queijo artesanal, que ia no lombo do burro e curando ao longo do tempo até chegar lá para os cariocas degustarem. O que eu tenho a dizer é o seguinte, a associação do Campo das Vertentes é nova, ainda conta com sete a oito associados, desses, somente quatro estão legalizados pelo IMA, com a autorização toda para funcionar e para vender. Nós estamos, eu, particularmente, meu irmão, que somos proprietários lá na fazenda, estamos legalizando agora. E o que eu quero dizer é o seguinte, eu estou abismado, estou impressionado com a força, com a ajuda que a Emater, o IMA estão dando. Hoje mesmo, eu recebi um projeto que a Emater fez para a gente, da Queijaria, especificando tudo como deve ser feito, um memorial descritivo, falando que são exigências do IMA para poder legalizar e dar autorização de funcionamento e venda. E hoje, vendo aqui também essa audiência, o deputado falando que quer ajudar, que quer montar uma central única de fiscalização, porque uma coisa que o Joãozinho falou aqui é isso mesmo. Chega o fiscal do IMA, fala uma coisa, chega o técnico do IMA até, fala outra, aí se vier um do Ministério já vai falar outra. Então, a gente que produz pouco, que é um produtor pequeno, e eu acredito que todo produtor artesanal nunca vai ter grande escala, porque o produto artesanal depende de vários fatores que tem na sua fazenda, do tanto de água, do seu espaço, da sua capacidade de produzir o leite, de tirar o leite. Ninguém consegue fazer mais de 350, 500 litros de leite por dia. Isso vai dar 40, 50 queijos por dia. Então, é uma produção muito restrita. Não vai virar escala igual indústria, mas vai trazer renda, igual o João está falando, vai trazer renda, vai criar emprego no campo, coisa que falta, e vai ter a possibilidade do produtor, que não deixa de ser um produtor de leite, ter uma renda melhor, porque quem bota preço no leite não é o produtor, é o dono dos laticínios. Então, eu queria frisar isso, acho que o João falou bastante coisa, eu queria frisar isso, o apoio que nós estamos tendo. Lógico que precisa de alguns ajustes. hoje o IMA só deixa comercializar depois de 21, 22 dias. A gente, como produtor, a gente sabe que com 15 dias já é totalmente passivo de comercialização. alguns ajustes precisam ser feitos, mas eu acho que nós estamos no caminho certo. Queria parabenizar e agradecer a presença. Muito obrigado, Bruno, pelas suas palavras. Vamos passar agora a palavra ao senhor Maro Augusto Passos de Paula, professor e pesquisador do queijo. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados da mesa, boa tarde, presentes. Eu sou mineiro, sul de Minas Gerais, neto, filho de queijeiros. Diz a minha mãe que antes de nascer eu já fazia queijo. Ela apoiava a barriga em cima da mesa para apertar os queijos. Tive a felicidade de fazer o curso técnico em laticínios. Sou zootecnista pela Universidade de São Paulo, engenheiro agroalimentar pela Universidade de Coimbra, sou mestre e doutor em lácteos com estudo da Europa e professor de lácteos da Europa. Eu falo isso, mas não esquecendo a minha origem, mineiro e produtor de queijo. Eu sei tirar leite na mão e sei fazer queijo, como faziam os meus antepassados. Minas Gerais é o maior produtor de lácteos do Brasil. É o maior produtor de leite. Um dos maiores rebanho bovino economicamente do Brasil. temos um potencial enorme no nosso Estado, sendo bloqueado pelos órgãos públicos. Eu já estive várias vezes aqui a convite do deputado Antônio Carlos Arantes, também do deputado Fabiano Tolentino, defendendo a causa dos queijos em Minas. Ouvi barbaridades nessas comissões. Queijo mata. Queijo é fonte de contaminação. Eu ouvia e anotava, fazia minhas anotações e ficava pensando como podemos estar nesse nível cultural em nosso país. O João fez um histórico do queijo aqui. Nessas reuniões aqui nas audiências públicas, tive o prazer de conhecer o João, conheceu vários colegas aqui. Eu ouvia isso, queijo mata. Queijo é fonte de contaminação. Senhores deputados, membros aqui presentes, queijo não mata ninguém. Houve um especialista e disse que o avô dele morreu porque comeu um queijo contaminado. Muito bem. O queijo que for preparado, for feito com leite saudável de animais saudáveis não tem contaminação. A contaminação que vier pode ser proveniente do manejo, da manipulação de quem trabalha com ele. E se o animal está doente, a culpa não é do animal, é do proprietário do animal. É por isso que nós alegamos e falamos. a primeira sanidade animal, depois levar informação tecnológica para quem faz o queijo. Durante esses anos todos, vejo debates, vejo pessoas que falam de tudo e mais alguma coisa e que nunca fizeram queijo na vida. há 15 dias atrás eu estive aqui na região de patrocínio visitando por solicitação de amigos uma família que fazia pamonha. Ela parou a produção de leite e de pamonha porque os órgãos fiscalizadores exigiram que o leite que ela usava na pamonha fosse pasteurizado. Quem conhece pamonha sabe como se cozinha uma pamonha precisando de uma temperatura de 85 90 graus. Então flora nenhuma contaminante lá prevalecer. Então a gente já vê aqui estou falando em pamonha agora imagina no queijo. com tudo isso que a gente ouvia e ouvia aqui nesta casa eu resolvi a pesquisar a ir atrás saber realmente como é que se produz como é que o produtor de queijo artesanal Serra da Canasta trabalhava. Fiz várias amizades Joãozinho Gilson Zé Mário vários comecei a visitar as fazendas as propriedades todos diziam queijo com sol é um queijo principalmente o Zé Mário queijo com chuva é outro queijo queijo no inverno é um queijo eu falei não pode ser nós temos que colocar um parâmetro nisto nós temos que identificar o porquê que é assim porquê que há essas alterações e começamos a trabalhar vim conhecer o processo e o pingo o pingo nada mais é do que o fermento são bactérias próprias do leite notei que na época do inverno esse pingo tinha pouca atividade porque ele não fermentava durante a noite portanto no dia seguinte não tinha acidez e como explicar isto para o produtor de Minas artesanal olha aqui não tem acidez não comprei com recursos próprios alguns acidímetros fiz um treinamento em algumas queijarias de como fazer acidez do pingo o controle do pingo aprenderam depois ensinei a fazer acidez no leite ordenhado resto ordenhado se houvesse uma alteração da acidez para baixo é porque alguma anomalia estava acontecendo no animal coloquei normas o pingo tem que ter no mínimo 65 graus dornique de acidez em todas as propriedades que fizemos esse trabalho o queijo passou a ser linear durante o ano uma delas ganhou o primeiro prêmio na França medalha de prata é a fazenda capim lá em São Roque de Minas foi o primeiro que aceitou não nós não mexemos na tradição nós levamos informações tecnológicas a partir do momento que sim nós começamos a controlar a acidez e a melhoria dos queijos foram nítidas a fiscalização chegou exigiu que todos os produtores fizessem acidez do pingo só que não levaram normas não orientou qual seria os reagentes para fazer uma acidez adequada o líquido que faz acidez que é uma solução alcalina ele pode ser nono normal ou como desce normal e os resultados são coisas diferentes só que exigiram mas não levaram a informação tem que fazer acidez do pingo acidez do pingo tem que ter 70 graus senão o queijo é condenado muito bem nós começamos também a implantar um sistema mais rápido de maior facilidade e de identificação de um leite de um animal que não esteja com a saúde em condições de uma produção leite saudável aplicamos a metodologia de alizarol passado uns tempos nosso amigo aqui me liga que estavam exigindo que todas as propriedades fizessem o exame de alizarol eu falei João mas é a mesma coisa acidez alizarol exigiram acidez agora estão com alizarol eu pus alizarol só para nós identificarmos aí alguma coisa nos animais não estão fazendo estiveram aqui na minha fazenda querem ter de estar tudo porque o meu leite nenhum nenhum animal meu passou no teste do alizarol como assim está tudo ruim foi João pega o frasco do alizarol que vocês estão usando e lê para mim como não colocaram normas o alizarol para se fazer teste ele tem que ter uma graduação alcoólica chamado gay lussac a densidade de 72 a 74 está escrito nas normas eles colocaram um alizarol com 80 usado em leite UHT não normalizaram ninguém disse que o alizarol tem que ter de 72 a 74 GL e ninguém disse que o alizarol tinha que ter 2% de alizarina que é um indicador de um leite não saudável senhores deputados então como é que o produto que está do pequeno do produtor sobrevive só cobram não leva informações tecnológicas nenhuma faz exigências absurdas não sabem e eu desafio a qualquer um venha fazer queijo comigo vamos ordenhar um animal dentro da de uma propriedade qualquer fica a escolha de qualquer um e vamos fazer queijo comigo porque para mandar ou para exigir tem que saber fazer sentar atrás de uma mesa escrever normas sem ter conhecimento por isso apoio plenamente a sua sugestão da Câmara Setorial um órgão um grupo de pessoas que realmente sabe do que estão falando e peço ainda oportunidade para dizer nós do Brasil brasileiros nós queijeiros do Brasil não podemos mandar nenhum produto lácteos para fora mas podemos receber é só ir nos supermercados vocês vão ver queijo rediano grana padano gorgonzola importado de leite cru então como é que nós vamos ficar nós vamos gerar emprego e deixar os nossos produtores aqui como estão eu ficaria aqui falando cientificamente em queijo um dia e uma noite mas não quero delongar mais eu peço aos senhores deputados olhe com carinho para esse setor que são milhares de famílias e de pessoas que necessitam trabalhar e sobreviver não como bandidos mas como gente decente muito obrigado muito obrigado pelas palavras pelo conhecimento senhor Mário Augusto Passos de Paula passamos agora a palavra ao chefe pesquisador do projeto territórios gastronômicos Eduardo Avelar boa tarde a todos boa tarde deputado meu grande amigo Augustinho Patruz Ricardo Faria outro grande amigo também defensores da causa da gastronomia mineira já há muito tempo e os amigos presentes aqui professor uma honra estar aqui com o senhor mais uma vez numa audiência sobre queijo Joãozinho Dirceu da Maté e todos os outros presentes meus amigos aqui da da frente da gastronomia academia representada aqui pelo Puyat meu amigo Gilson do IMA aqui eu cumprimento também por um trabalho especial que está sendo feito agora para que a nossa legislação mineira se torne base para a legislação nacional e acabe com esse problema do da fiscalização do mapa cada hora já chega uma fiscalização diferente eu tive o privilégio de estar presente numa comitiva de Minas Gerais do governo alguns deputados produtores o presidente da EMATER secretário de agricultura pessoal do IMA e vários deputados estaduais deputados federais inclusive tivemos a presença do senador Anastasia também um multipartidário a representação mineira na presidência da Câmara dos Deputados quando foi levada uma reivindicação para que a gente resolvesse esse problema foi logo depois do problema da Roberta Sudbrack e para que a gente resolvesse esse problema definitivamente eu me lembro que ainda no aeroporto aqui antes de sair nos reunimos e uma brilhante ideia que partiu da parte técnica do IMA de se fazer uma tentativa de reconhecer a legislação mineira que estava em franco progresso como uma legislação base para o mapa porque essa vergonha não pode continuar a gente ninguém em Brasília tem interesse nenhum em fazer alguma coisa por nós ninguém interesse nenhum nós temos poucos representantes na Câmara dos Deputados que tem esse interesse e essa ligação nós temos aí o Gabriel Guimarães que está defendendo uma causa muito grande da gastronomia como cultura temos o deputado Zé Silva que trabalha para agricultura familiar dentre alguns outros poucos que tem essa veia cultural porque a gastronomia é a nossa imagem maior cultural do Estado então foi levada essa proposta lá para a Câmara foi acatada pelo presidente em exercício nós atravessamos a rua comitiva fomos até o Palácio e apresentamos ao presidente da República em exercício que imediatamente acolheu a nossa a nossa sugestão e pediu que encaminhássemos a ele a lei estadual para que essa lei estadual fosse levada como uma medida provisória para ser acatada como referência para todo o país vou fazer um pouquinho um retorno aqui a 2010 quando na primeira reunião com pequenos produtores da conspiração gastronômica uma entidade que a gente criou para defender e para promover a cultura gastronômica mineira uma reunião na Serraria Sousa Pinto com produtores de todo o estado não só de de queijo mas produtores de alimentos artesanais com a presença do IMA da Anvisa me parece que era o Gilson que estava não era Gilson em 2010 foi você mesmo que fez uma fala a respeito do queijo que se você produzia o queijo em uma cidade chegava na divisa da cidade aquelas bactérias matariam os habitantes da outra cidade foi uma brincadeira desse tipo que você fez na época isso aconteceu debatemos debatemos isso em 2010 depois disso eu tive o privilégio de representar Minas e o Brasil em várias vezes em vários eventos no exterior e correndo sério risco de ser taxado também como bandido de contrabandista levando produtos artesanais mineiros para mostrar lá aliás nós ganhamos títulos de queijos lá na Europa todos contrabandeados nenhum saiu legal daqui então eu estou voltando a 2010 porque realmente eu estou envergonhado com essa situação e eu só quero deixar uma pergunta aos senhores os deputados e os nossos legisladores aqui até quando que nós vamos ficar discutindo até quando que nós vamos ficar acatando portarias imorais como se fossem leis porque isso que o Joãozinho falou aqui não só é a transferência mas isso é criminoso que a gente faz com os pequenos produtores artesanais de Minas Gerais em toda a cadeia da gastronomia não só no queijo eu que tenho esse trabalho de viajar todo o estado pesquisando produtos e produtores ouvindo histórias e dramas de inutilização de produtos de enfim de brutalidade por fiscais e por em nome de leis que sequer são explicadas ou não existem portarias que enfim nós precisamos é saber até quando nós vamos ficar só discutindo e não vamos tomar essa iniciativa de colocar essa legislação em funcionamento eu tenho certeza porque agora nós estamos em umas mãos mais pragmáticas aqui meu amigo Agostinho Ricardo você sabe a importância da gastronomia para o turismo a importância da gastronomia no desenvolvimento social e temos que tratá-la com mais seriedade muito mais seriedade e nós temos que sensibilizar toda a casa temos que sensibilizar todos os governantes todos os legisladores porque já porque Minas Gerais se hoje ainda respira a economia a economia por questão da mineração quando acabar essa mineração eu falei isso aqui numa última audiência há vários anos atrás a mineração não tem mais de 30 40 50 anos de minério de riqueza saindo do solo com a tecnologia que a gente tem hoje e depois nós não temos nenhuma vocação industrial qual que é a nossa vocação nós temos pesquisas aí da secretaria de turismo que dizem que Minas Gerais a primeira lembrança que o turista leva é a hospitalidade mineira e a segunda é a comida quer dizer não sei se já inverteu isso mas ou seja uma coisa casa com a outra o turismo gastronômico é o nosso futuro é o futuro econômico é o futuro desenvolvimento social então o queijo é uma das maiores referências que a gente tem histórica e continua sendo tratado como patinho feio e olha nós estamos falando do queijo Minas artesanal que é conhecido hoje no mundo inteiro e aqueles outros queijos que nós temos de excelente qualidade como os requeijões que tem vários tipos de requeijão deliciosos super bem produzidos principalmente nas gerais a gente pega na parte norte do estado do leste ao noroeste os queijinhos cabacinha e várias outras outros produtos artesanais que estão no aguardo da boa vontade dos nossos legisladores para provar essa lei e unificar unificar essa iniciativa que o Gilson que o pessoal do IMA que o pessoal que teve lá no congresso tem que ir para frente a partir dessa definição dessa lei nossa aqui mas é já nós não podemos ficar esperando discutir mais dez anos não gente nós temos que começar a valorizar essa coisa do 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 pequeno produtor é agora alegria de ouvir o João falando que o filho volta e quantos outros que a gente o Puiat trouxe um um vídeo que a gente fez aí de um quejeiro lá de Pinhui alegria dele dizer que hoje ele põe preço no produto dele ele pode oferecer um futuro para o filho dele gente Isso acontece em toda a cadeia produtiva, toda a cadeia de produção artesanal, de todos os alimentos que a gente tem aí no interior. Nós temos artistas para fazer Minas Gerais ter a mesma dimensão de importância no cenário gastronômico internacional como a França tem. A diversidade que a gente tem, a qualidade que a gente tem, não existe no mundo. Eu já falei isso várias vezes, repito, como ferrinho de dentista. A nossa diversidade se perde, perde para a China, que é um país continente. Não perde para país nenhum no mundo, Minas Gerais. Se o De Gaulle falava o que ele falava dos queijos da França, se ele passasse por Minas Gerais aqui, ele não falaria aquilo. Ele falaria de Minas Gerais. Então, eu só pediria aqui aos nossos legisladores que realmente façam essas comissões, mas que tratem isso como meta, colocando prazo para que isso seja levado a plenário, para que isso seja aprovado, e para que isso seja realmente efetivado, e a gente dê a devida proteção e o devido valor aos nossos pequenos produtores. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo Avelar, pela sua contribuição, trazendo também o seu conhecimento, a sua experiência. E gostaria agora de passar a palavra ao Reinaldo Antônio de Lima, produtor de queijo de Araxá, que também nos honra aqui com a sua presença. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos que acompanham a mesa. Nós estamos aqui representando a AQMARA, que é a Associação dos Produtores de Queijo da Microrregião de Araxá. E a nossa história também não é diferente das que nós ouvimos aqui. Gostaria também de cumprimentar o Joãozinho, que é um incansável lutador pela questão do QMA. A gente acompanha ele desde que nós decidimos a trabalhar com queijo. E eu, particularmente, estou ainda aprendendo a trabalhar com queijo. A gente está apenas quatro anos com essa produção. E o que levou a gente também a produzir queijo foi realmente para deixar de vender, entregar o leite, onde a gente não tinha condição de ditar o preço do nosso produto. E nós ficamos muito satisfeitos, porque nós aprendemos com todos os produtores que nos cercam para poder, então, iniciar a nossa atividade. Tivemos também apoio de todos os órgãos que hoje, conforme o nosso companheiro aqui falou, o IMA, a EMATER, a SEBRAE, que nos orientou. Nós fizemos alguns treinamentos antes, procurando saber, entender de que é leite, como é produzido leite, o que é uma vaca, como se deve cuidar de uma vaca, para, então, depois a gente fazer um projeto que foi apoiado pelos mesmos órgãos. E, então, nós demos um startup na nossa fábrica, na nossa produção, e iniciamos o nosso trabalho com bastante seriedade. E nós, ao longo desses quatro anos, que passaram rápido demais, nós estamos vendo que o apoio nós temos, igual nós temos o apoio aqui dessa casa, nós temos o apoio da FAENG, nós temos o apoio do IMA, da EMATER. O que falta é nós termos a legislação própria do nosso produto. Nós podemos comercializar com maior liberdade o produto, desde que a gente tenha a consciência que nós, produtores, precisamos sempre colocar um produto de ótima, de excelente qualidade, um produto inócuo na mesa do nosso consumidor. Porque não adianta simplesmente dar liberdade ao produtor e ele não fazer a sua parte. Então, todas as orientações necessárias para que se faça um produto inócuo, um produto com alta qualidade, nós temos os órgãos que nos prestam essa orientação. Falta, sim, falta alguma orientação, igual foi dito aqui para o nosso professor, que, às vezes, os fiscais chegam nas propriedades, nos cobram, mas não orientam. Eles simplesmente cobram. Tipo, por exemplo, a questão que ele comentou de fazer o teste de acidez do leite. Pouca gente, hoje te garanto, que sabe fazer o teste de acidez no leite. Pouca gente sabe que existe a solução adequada para que se faça esse teste e ter bons resultados. Então, nós, nessa caminhada curta nossa, de apenas quatro anos, nós aprendemos de tanto apanhar que, para a gente ter um produto de boa qualidade, primeiro, precisa ter o leite, que é a matéria-prima. E, para isso, nós definimos, nós nos acercamos de alguns cuidados, onde, por exemplo, hoje, lá na minha propriedade, nós fazemos o teste de CMT, um dia sim, um dia não. Quando você procura saber dos outros produtores, eles ignoram, acham que é um absurdo, que não precisa fazer. Fazemos o teste de acidez todo dia, para saber como que está o nível de acidez. Para isso, nós contamos com a ajuda da professora Lília, do Senar, que teve na nossa propriedade, teve em outras propriedades, e nos ensinou como fazer esse teste. Preocupei em fazer treinamentos fora, fui fora, fiz treinamentos a respeito de leite. Então, o que nos falta, realmente, é a gente ter esse apoio, ter um marco regulatório, onde se cria essa legislação própria do QMA, para que todos possam, então, desfrutar de um produto, de uma condição de trabalho, onde nós ditamos os preços do nosso queijo. E queria, assim, salientar aqui para vocês, não me enaltecendo, que eu acho que não fiz vantagem nenhum, só a obrigação de ter um produto de qualidade na mesa dos produtores. Tive já a satisfação de ter o Gilson nos visitando, na minha propriedade. Então, este ano, nós conquistamos o prêmio de melhor queijo da região, o melhor queijo por degustação popular na Serraria Souza Pinto. Conquistamos o prêmio ouro, também no Estadual de Tiradentes. E o último, agora, o Superouro em São Paulo. Então, nós estamos felizes com o reconhecimento do nosso trabalho. Mas a gente vê que não são todos os produtores que têm a mesma trajetória. Nós temos produtores que produzem queijo há 40 anos, que estão na mesma até hoje. Mas por quê? Falta orientação. Falta pessoas para ir lá e puxar, orientar, e falar o que precisa ser feito. Porque o produtor de queijo, de um modo geral, ele é muito humilde, muito simples. Às vezes, mal sabe ler. A gente encontra muitos aí que têm essa dificuldade. E precisa de alguém para fazer esse caminho. Então, assim, mais uma vez, João, te parabenizo pelo seu trabalho. Você tem sido, realmente, um guerreiro nessa luta do QMA. E agradeço a casa aí pelo apoio que nos tem dado aí nessa luta. Obrigado. Muito obrigado, Reinaldo, pelas suas palavras. E você citou aí os prêmios do queijo. Eu sou um admirador. Semana passada mesmo, estava comendo, degustando o seu queijo. E a forma, a minha forma, não esconde, né? Então, eu quero parabenizá-lo. Sou fã também dos queijos lá da Canastra, do queijo do Campo das Vertentes. que nós temos em Minas Gerais, sem dúvida, os melhores queijos do mundo. E é o trabalho de vocês, do dia a dia, com carinho, com amor, com pequenas propriedades, com pequenas possibilidades de produção, mas que fazem um produto de extrema qualidade. E o mundo inteiro reconhece essa questão do pequeno produtor. São os mais valorizados do mundo os pequenos produtores, pequenos produtores com qualidade, os pequenos produtores que fazem aquele queijo de forma artesanal, de forma única, com o sabor, com o terroir ali, único, de cada uma das regiões. Minas tem essa riqueza e nós estamos aqui para promovê-la, para auxiliar os produtores e auxiliar esses, mais do que produtores, lutadores do dia a dia no interior de Minas Gerais, de norte a sul, ligados ao leite, ligados ao queijo. Quero passar agora a palavra ao ao senhor Edson Vander Puiati, professor e coordenador do curso de gastronomia da UMA. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, boa tarde, secretário. Prazer muito grande estar aqui discutindo um dos maiores ingredientes da nossa cozinha. e também não vou demorar muito, o Velar já até falou num videozinho que eu fiz questão de trazer, porque há uns quatro, cinco anos já, isso não tem, o Joãozinho, fizemos aquela primeira trip com o Sebrae. O Sebrae fez um, criou um, uma trip de visitação com os chefes de cozinha e acadêmicos pra conhecer como que se produz o queijo, como que é isso, porque a gente, é muito simples você chegar na banca do mercado e comprar o queijo e, ah, um é menos curado, outro é mais, e quando a gente fez essa primeira trip ficamos assim assustados com o grau de dificuldade que os produtores têm pra produzir os seus queijos e as diversas variedades que a gente obtém dos queijos em função do pingo, em função do clima, em função dessas variedades, intempéries, etc. Eu me lembro muito bem que a gente voltou com alguns chefes, foram alguns chefes de cozinha também, de renomados restaurantes aqui de Belo Horizonte e todos voltaram muito assustados, inclusive valorizando ainda mais o queijo. Não, esse queijo está barato demais, ele tem que custar R$ 50 o quilo mesmo, porque, pela dificuldade, pelo esmero com que os produtores tratam a produção, não pode chegar a R$ 14, R$ 14 numa banca, numa capital, é impossível, a conta não fecha, na verdade é isso. Então, nessa tripe que a gente visitou, a gente foi na casa do Alain, ele estava muito desanimado, ele tinha, só morava ele, a esposa, e por sinal, o irmão dele, o Igor Ed Barbaceno, na cidade que eu nasci, e o Alain morava com a Valéria, numa pequena propriedade, lá em Pinhui, e tinha uma filha, a filha dele hoje está com 11 anos, e ele com muita dificuldade fazia lá seus cinco, seis, sete queijos por dia, tentando, mas muito desanimado, porque estava realmente naquela época que ainda eles não estavam preparados e não tinham recebido o conhecimento para preparar a sua queijaria da forma adequada, porque até então era se cobrado muito do pequeno produtor uma estrutura de indústria, depois isso mudou e acabaram com a legislação também aceitando uma estrutura um pouco mais modesta, mas que tinha o mesmo resultado de uma estrutura de indústria. E aí, três anos depois, eu e o Eduardo Avelar, três anos depois dessa visita da tripa, a gente encorajou muito o Alain na época, o Enada, poxa, é bacana, você vai conseguir, o pessoal está trabalhando em forma de melhoria disso aí, e ele ficou, insistiu, e realmente houve uma evolução muito grande, eu acho que de lá para cá vem se discutindo muito e tem tido muita evolução, eu acho que em toda legislação isso é muito importante, a gente acompanha isso, a gente tem que falar isso também, eu acho que é porque todo mundo trata desse assunto, nas faculdades, nas universidades, a gente trata isso dentro de sala de aula com os alunos, a gente provoca os alunos a estudarem também mais sobre o produto, sobre o produtor, para conhecer mais o grau de dificuldade que ele tem e as variedades que esses produtos, agro, da agricultura familiar pode nos fornecer de produtos para a gente construir os melhores pratos, então cada vez mais a gente faz os alunos estudarem isso, e aí três anos depois a gente volta lá passando com o Eduardo e aí como é que você está falando, uma feliz da vida, nós tivemos que gravar, foi até uma ideia do Eduardo, tivemos que gravar a entrevista, uma entrevista rápida que a gente fez com ele, o que ele estava se sentindo naquele momento depois de três anos que ele estava muito desanimado, então eu gostaria de passar o vídeo só para vocês verem o que ele fala aí. Eu sou produtor de queijo canastro do município de Piuí, do queijo Dinho, comecei com a queijaria junto com o Ima há três anos, maturando queijo, antes de ter minha marca eu vendi o queijo para depósito do Piuí, não sei se pode se chamar de entreposto, porque eles não são estacionados nem nada, vendi aí para eles a dez reais, hoje maturando o queijo eu consigo agregar valor nos extramaturados, consigo vender até quarenta reais, tem minha marca, eu ponho preço no meu queijo hoje, procuro tirar um leite de qualidade para ter uma matéria-prima boa e um queijo de qualidade. Minha vida de lá para cá mudou muito porque agora eu tendia para pagar minhas contas, investir, criar meus filhos e minha família no campo onde eu sempre quis criar. É isso aí. E o bacana é que hoje esse menininho que está com ele está com cinco meses, é o Heitor, e ele já está com, você não está sabendo, mas ele já está com o João Gabriel de dois meses e meio, já tem mais um, está com três filhos. Então, assim, é o queijo, eu estou falando para vocês, mas o Alain, eu acho que das trinta mil famílias que eu vi o deputado Agostinho falando aí, que é mais ou menos esse universo, isso é um exemplo de uma das famílias que representam muito bem todos os queijeiros aí do Estado inteiro. Então, eu só queria muito falar isso, envolver e dizer que, assim, em nome até das academias aqui de Belo Horizonte, o professor trata os assuntos de forma científica e eu procuro falar isso também, professor, é muito fácil a gente criticar também os órgãos fiscalizadores, criticar um fiscal, eu, às vezes, critico os fiscais da forma com que eles abordam, mas acho que eles têm que cumprir a lei, lei é feita para cumprir, se a lei está errada a gente tem que lutar para mudar essa lei, então, eu tenho muito bom senso e tento passar isso de forma bem clara para os alunos para que, porque hoje tudo é motivo para brigar, para discutir, para ir para a internet, para criticar, mas sem, às vezes, conhecimentos técnicos científicos. Então, muitas das vezes, o caso da Sônia de Brac mesmo levantou uma polêmica, muita coisa foi se falada também, que eu acho que foi exagero, mas, enfim, o que tem que se mudar é a legislação, eu acho que é para isso que a gente está aqui hoje. E, em nome de todas as escolas, inclusive no Centro Universitário UNA, que a gente tem, inclusive, cursos na área de saúde, de biologia, de nutrição e de gastronomia, a gente, incansavelmente, vamos continuar trabalhando em prol do produtor, dos produtos e, realmente, debatendo através de seminários, como a gente organiza, o nosso Centro Universitário está sempre de portas abertas para discussões, para levar isso para as academias, porque a gente acredita que o futuro dos profissionais que vão atuar no mercado precisam se conhecer e precisam também saber lutar e brigar pelos seus direitos para a gente ter para a gente ter um futuro melhor na gastronomia, na economia, obviamente. E, só para finalizar, eu estive pouco tempo agora no Peru, fazendo uma visita exclusivamente gastronômica, e, só para fazer um paralelo, é um país pequeno que tem alguns produtos que são ícones, mas o tanto que eles brigam pelos produtos deles, eu vi também aqui a palavra bairrista sendo falada, a gente precisa ser bairrista mesmo com os nossos produtos e ter muito orgulho deles, porque lá do taxista ao recepcionista de hotel, você vê o tempo todo eles, não, porque o pisco é isso, porque a nossa batata é assim, porque a gente tem as melhores batatas do mundo, ou seja, a gente precisa fazer isso com os nossos produtos, com o queijo, com a cachaça, com aqueles produtos que são genuinamente nossos. Então, todos os parabéns, muito obrigado por estar participando disso e coloca também a academia à disposição para essas discussões futuras aí. Muito obrigado, Eduardo, é importante também a sua participação, trazer a sua experiência, é um vídeo tão importante, mostrando não só, como disse aqui, a questão econômica, mas a importância social, dessa atividade. Vamos passar a palavra ao representante da Frente da Gastronomia Mineira, aqui representando o nosso presidente, Ricardo Rodrigues, Lino Ramos, integrante da Secretaria Executiva da Frente da Gastronomia Mineira. Bom, boa tarde a todos. Na pessoa do deputado Agostinho, eu cumprimento os demais aqui. Fica um pouco difícil de falar, depois de ouvir o Joãozinho, depois de ouvir o Mestre Eduardo, que recebe tudo isso aqui. Então, assim, eu quero dizer para vocês que eu acho que essa comissão, ela é o local certo para estar debatendo essa situação do queijo, porque a gastronomia, como um elo da economia criativa, ela depende, ela depende do queijo. Ela, a partir do momento que você tem a capacidade de discutir, de valorizar essa produção do pequeno produtor, e aí evoca aqui as palavras do Eduardo, a gente estender isso também para os outros produtos artesanais, isso vai incentivando ali aquela localidade e, com certeza, isso vai trazer um pouco mais de justiça, um pouco mais de harmonia nesse processo todo pelo qual o país está passando, nós estamos vivendo aí uma crise, e aí, quando você vê um vídeo desse, que o rapaz ali, com alegria, falar que ele tem a autonomia de colocar o preço dele e, com isso, hoje poder aumentar até a família, com a força do queijo, nós temos certeza que essa casa, ela pode e deve contribuir para melhorar ainda mais esse processo todo. Muito obrigado. Muito obrigado, Lino. Vamos agora passar a palavra ao Dirceu Alves Ferreira, gerente técnico da Emater, e aqui representando o seu presidente, Glênio Martins, de Lima, Mariano. Boa tarde, presidente, boa tarde, secretário, boa tarde a todos os participantes. Minas Gerais é um estado da pecuária bovina. Nós temos aqui em Minas Gerais um rebanho de 22,5 milhões de cabeças de bovinos. Desses 22 milhões, sete milhões e meio são vacas produzindo leite. Sete milhões e meio de vacas produzindo leite. Isso dá uma produção para nós aqui de 9,7 bilhões de litros de leite ano. 9,7 bilhões de litros de leite ano. Ou seja, o maior produtor de leite do país. 350 mil pecuaristas produzindo leite. São dados da EMATER levantamento que nós trabalhamos. Nós estamos presentes hoje a EMATER em 780 municípios atendendo 400 mil produtores. Desses aí, praticamente todos que trabalham com bovinocultura, a EMATER está atendendo. Então, isso é uma punjança em termos de produção de leite fabulosa. E nós atendemos os produtores dos queijos de Minas. O QMA e o QAM. O QMA é o queijo Minas artesanal. O QAM é o queijo artesanais de Minas. Porque Minas não só produz queijo, o queijo Minas é artesanal. Então, nós somos, eu diria assim, numa luta junto com esses produtores. Porque, na verdade, o que a gente faz é uma luta mesmo. O produtor é um lutador. um desbravador. E ele luta com todas as dificuldades para produzir e também para comercializar o queijo dele. E a EMATER caminha junto. Olha, nós temos sete regiões caracterizadas de queijo Minas no Estado. A EMATER trabalhou em todas essas sete caracterizações. Nós fizemos todo aquele trabalho de levantamento até que encaminhamos ao IMA. E o IMA então validou essa caracterização. Então, são sete regiões caracterizadas como queijo artesanal. Nós fizemos adequação dentro desse trabalho junto com o IMA de 276 queijarias que estavam produzindo fora de padrões e nós, ao longo desses anos, viemos trabalhando. Então, nós temos hoje 276 caracterizadas e com registro de certificação no IMA produzindo queijo de qualidade. Não é qualquer queijo, é um queijo certificado, preparado para os produtores pela EMATER, as propriedades e certificado pelo IMA. Nós temos um concurso de qualidade do queijo que nós fazemos em seis regiões, as regiões de vocês, seis regiões, você foi o primeiro colocado nesse concurso, e nas demais regiões e desses aí nós fazemos um concurso estadual que esse ano foi em Tiradentes, nós estivemos lá, tivemos presentes lá, e foi assim um concurso de âmbito estadual e até nacional porque nós tínhamos gente lá até de fora do país, assistindo à qualidade do nosso queijo. Então, todo esse trabalho é feito com a intenção de qualificar a produção de queijo Minas artesanal, qualificar a produção de queijo do Estado de Minas Gerais. Nós temos agora um convênio que nós fizemos com o MAPA, que nós estamos treinando 600 produtores. Mas quando a gente pega tudo isso que nós estamos fazendo aqui, a gente percebe que ainda é muito pouco perto do que se tem que fazer em termos de queijo de Minas, porque Minas é o Estado produtor de queijo desse país, de todos os queijos. Então, assim, é uma luta que a gente está participando dela. esse esforço de mudança de legislação, tanto o IMA como a EMATER e os ícones que nós temos aqui, como o nosso Eduardo Avelar, nós estamos tentando, de todas as maneiras, alterar essa legislação para que o nosso produtor, ele possa ter reconhecimento da qualidade do queijo e a comercialização dele. Mas a gente esbarra nessa legislação federal. quando nós vamos treinar e capacitar os produtores, nós temos que capacitá-los dentro dessa legislação, porque nós não podemos ensinar eles uma coisa que a legislação não permite. Então, nós temos que seguir a legislação como ela define. Então, nós temos que treinar o produtor dentro de algumas ações ou características que a gente sabe que elas são exageradas e que não precisavam ser dessa forma. Então, nós estamos nessa luta, fomos em Brasília também tentar mudar, tentar colocar a legislação de Minas como a legislação do país, mas a gente esbarra nessa dificuldade que está sendo relatada aqui muito bem pelo Joãozinho, pelos nossos representantes, esbarra nessa dificuldade. Ou, na visão nossa da EMATER, ou nós vamos agir em conjunto para que a gente consiga trabalhar essa legislação de forma que o produtor tem reconhecido o seu trabalho, ou nós vamos ficar martelando já desde 2000, matelando desde 2000, o EMATER junto, o INMA junto, e nós temos a melhor das intenções de ajudar o produtor, mas essa legislação precisa ser trabalhada, porque, senão, todo esse trabalho aqui de treinamento, de caracterização de região, de adequação de queijarias, não vão dar um resultado que todos nós queremos aqui, num Estado que é o maior produtor de leite do Brasil e o maior de produtor de queijo. Então, assim, o que nós temos feito, o que o Estado tem feito, através de EMATER, de IMMA e de outros agentes do Estado, é um esforço dentro da legislação que nós temos hoje, nós não podemos sair fora dela. Então, de certa forma, a gente tem uma marra que prende a gente e que a gente sabe que nós precisamos trabalhar isso. E essa parceria EMATER-IMMA com os produtores rurais, ela tem rendido muito fruto aqui dentro do Estado de Minas Gerais, a gente sabe disso, coloca o Estado nessa punjança aqui de produção de leite e de queijo, mas lutando com essas dificuldades. E a gente sabe, convivendo com os produtores no dia a dia, que é o que a EMATER faz, a gente sabe a luta que é para esses produtores se manterem na produção e no mercado. E trabalhando com gente séria, que a gente sabe disso, mas que nós precisamos realmente, com o apoio aqui dos nossos deputados e da Assembleia, nós precisamos agir nessa legislação, senão nós não vamos sair do Estado que nós estamos em que pese todo o esforço dos produtores e dos órgãos do Estado que apoia esses produtores. Muito obrigado, obrigado pelas palavras do representante da EMATER. Vamos ouvir agora mais um produtor produtor da região tem, tem da região aqui do do Serro, Túlio Madureira, que também nos honra aqui com a sua presença. Boa tarde. Primeiro, agradecer a oportunidade, também a Márcia ter feito o convite. Nesse momento que a gente está vivendo agora, depois dos fatos das conquistas e a gente está vendo o queijo na mídia, vamos dizer assim, aí a gente vê realmente a necessidade de se resolver esse problema histórico que é a questão da legislação. A gente tem debatido já dentro da comissão do queijo artesanal da Faeng, no qual o Gil se acompanhou, o João faz parte, o Reinaldo, alguns produtores estão aqui presentes. Essa nova minuta da legislação é uma luta incansável. A gente todo dia descobre uma coisa necessária para colocar nela e ajustar conforme as necessidades que a gente tem pelo fato de Minas Gerais ser praticamente a demanda de um país inteiro. É um território muito vasto, muito rico, a gente tem todas as os biomas aqui dentro de Minas Gerais e esses biomas transformam o queijo de cada região em um produto diferente. Ao mesmo tempo que é um problema enorme, é uma riqueza muito grande. Nós temos que decidir se nós vamos viver na riqueza ou se nós vamos querer continuar na pobreza. E isso passa por essa casa. É daqui que sai a legislação que hoje não honra com a demanda que a gente tem no Estado. Então, a gente sabe que a necessidade está batendo na porta. Hoje, a população quer um produto de qualidade e a gente tem trabalhado para oferecer, principalmente, para esse mercado diferenciado, mas, infelizmente, a gente bate nessas esferas municipal, estadual e federal com relação à liberação dos nossos produtos. A gente tem visto que a importância de se construir um texto mais aberto nessa nova proposta é pelo fato dessa riqueza realmente que tem contemplar diversos tipos de queijo que a gente tem nessas outras regiões. A gente tem visto também uma questão sanitária precisando ser atendida, conforme hoje o Tales falou muito bem da necessidade que hoje já se encontra no cenário atual. Só que a gente vem conversando sempre, principalmente aqui com o Gilson, que está mais à frente, a análise do produto final. O que a gente luta hoje e a gente quer é exatamente isso. Nós queremos que o produto final, o queijo, passe por análise, que é o que não acontece. Hoje, a lei vem de trás para frente, vamos dizer assim. Ela chega ensinando o cara a tirar o leite, tem que construir a queijaria de cerâmica, telhado, não sei, com as médias de altura, lava a bota, lava a pé, lava a mão, lava o corpo todo, mas, no final, se não tiver um produto de qualidade, não resulta em nada. Pode fazer a estrutura que quiser fazer, que, se no final, não fizer a análise do produto e aquele produto não passar, ele não serve para o consumidor. Então, acho que a ordem está invertida. nós precisamos do Estado, do poder, todos poderes, pôr dinheiro em pesquisa, criar realmente um órgão que dê conta de fazer essa pesquisa do produto final, e o produtor, ele vai passar para uma sequência de análise do produto dele, e o produto vai ensinar ele o que fazer. Eu falo sempre com os rios que nós chegamos, a abordagem do produtor foi errada, como foi uma lei feita em gabinete, e sem praticamente o acompanhamento que hoje está tendo, só está tendo esse acompanhamento hoje realmente dos produtores, justamente por conta da força que o case tomou, principalmente na mídia, e a população querendo realmente um produto de qualidade. E a gente vê que a necessidade hoje é de se fazer a análise desse produto final e falar com o produtor, não passou na análise final. Então, o que está errado no seu sistema de produção? É a sua ordem que está mal feita, é a sua queijaria que precisa de adaptação, não é chegar ensinando ele a fazer para depois não fazer a análise do produto dele. O produtor, você mexe com ele e é do outro lado. Você imagina ele passar, vendo os avós dele fazendo queijo de uma forma, a família dele fazendo queijo de uma forma, chega 200 anos naquela mesma tradição e, de repente, você chega e fala assim, nada que você sabe fazer está certo. É nós que sabemos aqui, está escrito aqui, você tem que seguir isso aqui. Mas não prova para ele que o produto dele está contaminado, está errado. Entendeu? Isso, e quando faz essas análises e dá errado, nunca que chama o produtor de verdade, senta com ele e explica a situação. Fala, você precisa de melhorar isso, 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 isso. É o inverso do que sempre aconteceu. Chega procurando defeito na estrutura, como se mais dois metros de cerâmica resolvesse o problema da qualidade final do produto. E não é isso. Então, assim, eu acho que a conversa hoje está de acordo em todas as esferas, a gente tem escutado, o Gil já entendeu isso, o que demanda mesmo hoje é capital, precisa de investimento, falar assim, quer resolver o problema do queijo do Estado? Tem que pôr dinheiro, tem que encontrar um laboratório que seja capaz de atender essa demanda, se é parceria com o FMG, se é parceria com o Fapemig, de onde surgiu a parceria, mas tem que pôr recurso e virar para o produtor e falar, o seu produto não passa, porque ele está contaminado por isso, por isso, por isso. Você precisa resolver isso. Como resolver? Aí ele vai querer saber como resolver. Agora, chegar ensinando ele como fazer para depois o produto dele não passar na análise ou passar na análise, se passar, ele rir da cara do fiscal. Porque, se ele fizer durante 200 anos aquele produto dele, chegar no final, ele fizer, ele tiver com as botinas sujas, vamos dizer assim, ele pode fazer isso, porque, realmente, o saber fazer dele foi maior. Agora, o que a gente espera hoje, realmente, é que essa lei venha dando essa oportunidade, de pesquisa, principalmente, desde o leite até o produto final. Hoje, nós precisamos conhecer todo o processo, nós estamos vendo maturação aí, transformando os queijos. Você fazia um queijo, deixava ele sete dias na prateleira, botava ele no mercado. Hoje, você deixa 15, 20, 30 dias e aquele mesmo queijo se transforma. É fungo, é bactéria propiônica, não é, João? que surge naturalmente nos queijos e transforma esse queijo em um produto supervalorizado, que pode atender uma demanda e trazer riqueza para um lugar que o poder público não vai conseguir pôr uma mão tão cedo. Porque o queijo está encostado, realmente, em lugar onde, às vezes, o poder público não chega, nem mesmo um carro chega. Agora, se chegar para o produtor que ele consegue fazer um queijo nessas condições e valorizado, o turista é perigoso chegar lá de a pé para poder buscar esse queijo na casa dele. É isso que nós temos que pensar e botar na consciência de todo mundo hoje. Agora, eu falo com o João que, se não resolver agora, não resolve mais nunca, não é, João? Porque todo mundo já entendeu, a cadeia está pedindo, o consumidor esperando, o setor público disposto, então, agora falta a caneta. muito obrigado, turma Madureira da Silva, presidente da Associação dos Produtores Artesanais de Queijo do Cerro, pelas palavras. Vamos passar agora a palavra ao Gilson Salles, superintendente de apoio à agroindústria da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, aqui representando o secretário Pedro Leitão. Boa tarde. Deixa eu puxar mais aqui. Cumprimentar o secretário, Ricardo Faria, cumprimentar o deputado, Agostinho Patrus, e dizer que, viu, deputado, achei que todos nós concordamos que a sua proposta dessa audiência pública, ela vem em excelente momento, em excelente hora. Ela acaba de complementar também a conversa que nós tivemos pela manhã. Então, o parabenizo, porque, com certeza, esse ambiente aqui de uma discussão de alto nível, uma discussão técnica, de proposições, eu acho que realmente isso precisa. E não há um ambiente melhor para que isso seja realizado do que aqui na própria Assembleia, que é a casa que, por direito, constrói as legislações. Bom, eu sou de carreira, sou do IMA, mas hoje eu estou como superintendente na Secretaria de Agricultura, desde o início do ano, e temos trabalhado de maneira muito próxima com os produtores, sobretudo com eles, mas também nos aproximamos da gastronomia, da gastronomia mineira, de outros técnicos, e a Secretaria de Agricultura tem tentado e tem se debruçado nesse tema aqui. eu comecei a minha vida profissional com os produtores, eu era técnico autônomo, meu primeiro chefe foi o Joãozinho, não é, João? E também no Cerro. E, desse caminho para cá, a gente acabou também veredando um pouco no ramo da pesquisa, para que a gente pudesse ter um pouco mais de possibilidade de discutir as coisas de uma maneira mais sensata, mais técnica e mais ponderada. Então, a primeira coisa que a gente coloca é que eu acho que, nesse momento, todos concordamos que é necessária uma nova legislação para os queijos artesanais, seja estadual, seja federal. Isso é um ponto pacificado e todos entendem isso. Então, isso não está mais em discussão. Nós temos pequenos pontos, pequenos focos de pessoas que querem puxar para trás, mas essas pessoas estão ficando para trás, na verdade, porque são muitas pessoas clamando por uma coisa. Então, nós precisamos achar um equilíbrio. Esse é o primeiro ponto. Essa proposta do projeto de lei que foi colocada, ela tinha um propósito. Ela tem um propósito que, o que nós percebemos? Que a legislação de 2002 e que depois foi revogada pela 2549, naquele momento, existia somente o queijo minas artesanal. Só que hoje existem os queijos artesanais mineiros. Então, quando você tem uma legislação que você menciona os próprios queijos, você pode deixar o processo um pouco mais lento, porque, à medida que você precisa inserir novas variedades, você tem que fazer uma nova legislação. Então, o entendimento de que isso pudesse ser jogado para o regulamento, para um decreto, poderia dar um pouco mais de agilidade. Essa proposta, houve uma consulta, embora a gente gostaria que tivesse uma consulta mais ampla, nós consultamos associações, a FAENG, os produtores, eles trouxeram contribuições. Mas sabemos também que o lado punitivo de controle, ela está muito alta, ela está muito grande. Então, ela tem que ser adequada para a realidade dos produtores. Nós não podemos avançar com uma proposta de legislação dessa forma. Mas, muitas das vezes, acaba sendo as imposições, as restrições sanitárias falando mais alto. Mas isso tem que ser alterado para que a gente possa trazer uma maior evolução. Então, nós chegamos em um ponto em que nós temos três alternativas que nós temos que trabalhar. Uma delas, o Eduardo Velar já mencionou, que é trabalhar a legislação federal. A legislação federal não é coerente. De fato, ela não é. Então, um registro de um selo que limita o comércio entre regiões, ele é muito mais um critério de controle de circulação e econômico do que de critério sanitário. Existem duas frentes que já tentaram alterar isso. Nós estivemos lá em Brasília e levamos uma proposta para o presidente interino naquele momento e a APROCAM, junto com a FAENG, também tem capitaneado uma outra frente. São propostas similares e que qualquer uma das duas que sejam aprovadas, elas serão muito bem aceitas. Por quê? Ela tira do Ministério a responsabilidade de legislar e fazer auditoria de produtos artesanais e traz ela para os Estados. Os Estados passam a ter autonomia. O segundo ponto que nós temos que pensar é a legislação do Estado. Nós precisamos pensar em um substitutivo, trazer as proposições para essa melhoria. E uma delas, de fato, é a análise do produto final. Essa análise do produto final tem que ser trazida e, se a necessidade for fazer com maior periodicidade, eu tenho certeza que os produtores estão dispostos, porque eles têm a qualidade do produto. Então, a gente precisa inserir essa possibilidade. E um terceiro ponto, que nós, embora nós sempre falamos de um programa queijo-minas artesanal, nunca houve um programa formalmente constituído, instituído e constituído e implementado. Então, esse programa, ele precisaria para dar o quê? Para dar o respaldo para esses produtores, de análise dos produtos, sem que se onere tanto os produtores, e análise de rebanho de brucellose e tuberculose, que ele é fundamental. Então, nós precisamos criar alguns mecanismos que a gente consiga fazer com que essas análises sejam custeadas. Então, acho que essa reunião aqui é para isso, é para trazer essas contribuições. Então, a minha fala, ela é curta, ela é bastante objetiva. Existem dentro do governo diversas linhas de valorização dos queijos. Podemos ser, então, mais gastronomia, participação em diversas feiras, o concurso estadual da Emater, que, esse ano, com o auxílio da Secretaria de Agricultura, nós mudamos o formato e valorizamos em todas as regiões e não foi um concurso onde as regiões competiam entre si, as regiões, cada uma competiu individualmente, isso valorizou. Então, nós temos outras alternativas, a gente tem trabalhado e tem buscado. Agora, a gente precisa trazer essas contribuições do produtor. Talvez, nessa Câmara Técnica, no CEPA, seja um ambiente mais adequado para essa discussão, mas nós temos urgência, nós temos urgência para publicar essa legislação e também fazer a regulamentação. E essa regulamentação, a gente já está tentando buscar para que, quando a lei ou o substitutivo seja publicado, essa regulamentação já esteja pronta. É isso que eu tinha para dizer. Na verdade, a gente quer ouvir para que a gente possa pegar a demanda dos produtores e inserir na legislação, porque é isso que é importante. A gente precisa desenvolver esse setor, existem diversas variedades de queijo, não apenas mais o Minas artesanal, mas nós temos o queijo com fungo, o queijo de leite de outras espécies, como cabra, ovelha, búfala. Nós temos os queijos com adições, com ingredientes que precisam ser valorizados. Então, tem a figura do afinador, então nós temos aí um ambiente muito complexo. Mas o que nós precisamos? É coletar outras contribuições dos produtores e trazer para a mesa de debate, de discussão. Mas buscar o quê? O equilíbrio. pensando na segurança alimentar, mas também no desenvolvimento regional dessas regiões, no desenvolvimento dos produtores, na valorização da cultura, da história e da gastronomia. Nós acreditamos nisso e a gente espera que a gente, em breve, com o auxílio dessa casa, que a gente consiga. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Gilson, pelas palavras. é essa o que nós esperamos da iniciativa do governador, é essa que é a democracia. O projeto vem para cá, a Assembleia escuta aqueles, ouve aqueles que são os interessados em cada um dos temas que estão sendo votados aqui e, conjuntamente, buscamos uma solução e o melhor projeto de lei para atender a sociedade. Passo agora a palavra ao secretário de Estado de Turismo, competente secretário e deputado, amigo, Ricardo Faria. Uma boa tarde a todos e a todas. Uma alegria de estar aqui nessa tarde de discussões tão profícuas em nome da nossa gastronomia, em nome do queijo de Minas Gerais. Me permita, antes de algumas colocações, saudar pessoas que são tão fundamentais nessa agenda e eu inicio cumprimentando de uma maneira muito especial o amigo deputado Agostinho Patruz, esse que é um grande entusiasta da gastronomia de Minas Gerais, ele que tem pautado já há longo tempo os temas que envolvem a gastronomia aqui no nosso Estado, um grande entusiasta da criação da Frente da Gastronomia de Minas Gerais, uma grande corrente de produção de conteúdos para a nossa gastronomia. E aí, nesse sentido, me permita aqui saudar também, Agostinho, a sua chefe de gabinete, a Márcia, que liderou por muito tempo a Frente Gastronomia, agora também o Lino. Quero cumprimentar de uma maneira especial todos os produtores, na pessoa do João. E, olha, João, você aqui nos brindou com uma aula, com uma riqueza histórica e chamando a atenção até para a dialética que envolve a questão do queijo. Então, quero te agradecer aqui por toda essa explanação, essa exposição tão bem feita que foi trazida para aqui nós hoje, para todos nós aqui nessa tarde. cumprimentar os nossos chefes que levam o nosso queijo, ajudam a internacionalizar o nosso Estado através do queijo, nosso querido Eduardo Avelar, esse que tem feito um trabalho belíssimo com territórios gastronômicos, entendendo cada vez mais os produtos que são referência da nossa gastronomia como queijo. Também cumprimentar o Puiate, que é um parceiro do nosso programa, o programa Mais Gastronomia através da UNA, da faculdade, lá na Escola da Mineraria, no Mercado Central de Belo Horizonte. Quero dizer e cumprimentar também os técnicos da Ematera, aqui presente, na pessoa do seu, cumprimentar o IMA, secretário de Agricultura, também na pessoa do Gilson. e dizer que a fala dos dois já menciona a disposição do Estado num permanente diálogo com todos os atores que envolvem a cadeia, sobretudo a ponta, que são os produtores. Uma fala cada vez mais pedagógica, uma fala cada vez mais proativa no sentido de buscar o equilíbrio na construção de uma legislação que possa contemplar toda a cadeia. Acho que nós vivemos um momento único, um momento especial. A Casa está apreciando um texto que constrói uma legislação no sentido de regulamentar toda essa cadeia produtiva que envolve o queijo, que é referência, que é um produto referência na gastronomia de Minas Gerais. Um momento único no sentido de dizer que nós temos um parlamentar que tem profundo conteúdo e acúmulo na matéria. E esse parlamentar, que é o nosso querido Agostinho, será o relator dessa matéria. Nós entendemos que essas discussões, elas não se esgotam hoje aqui nessa audiência. O Agostinho propõe uma Câmara Setorial para que cada vez mais a discussão possa ser horizontal e receber a contribuição de cada um de vocês, para que nós possamos construir uma legislação e essa legislação, Eduardo Avelar, possa ser uma legislação que sirva de inspiração para uma legislação nacional. Porque nós sabemos que Minas Gerais é vanguarda na construção de legislações que inspiram legislações nacionais. Por exemplo, no turismo, a legislação de Minas Gerais, que tem como recorte os circuitos turísticos, virou base para a construção do texto nacional. Então, nós temos essa expectativa de que esse texto possa servir de inspiração para uma legislação nacional e atender todo o setor. E a Secretaria de Estado de Turismo, assim como o governo de Estado, representando aqui o governo de Estado, todos os setores. Nós temos lá um programa que é o programa Mais Gastronomia. Isso, cada vez mais, tem revelado Minas Gerais como o Estado que mais investe na gastronomia. A Secretaria de Estado de Turismo secretaria toda essa política liderada pela primeira-dama, a senhora Carolina Pimentel. é uma forma de a gente interagir todas as ações que acontecem em torno da gastronomia. No sentido de construir uma grande política pública, uma grande plataforma para cada vez mais fortalecer a gastronomia, que gera emprego, que gera renda, que é patrimônio do nosso Estado, que, como o Eduardo disse, é a imagem que fica do visitante que vem a Minas Gerais é a gastronomia para 24% das pessoas, dos turistas que vêm ao Estado de Minas Gerais reconhecem a gastronomia como a imagem do nosso Estado. Então, neste sentido, nós queremos reafirmar o compromisso, Agostinho, de estar próximo para que a gente possa construir não uma legislação, não uma política de governo, mas, cada vez, uma política de Estado, que tenha uma estabilidade política para que não possa acontecer portarias, decretos que possam ferir qualquer legitimidade nessa questão. Então, eu quero aqui, mais uma vez, te cumprimentar, deputado, te agradecer pelo convite e dizer, em nome do governo do Estado, do governador Fernando Pimentel, da senhora Carolina Pimentel, que nós estamos à disposição para poder construir um substitutivo. Vossa Excelência será o relator desse projeto para que, em quatro mãos, possamos ter uma legislação que possa fortalecer cada vez mais o queijo de Minas, o queijo de Minas artesanal. Dizer que vocês, depois imbuídos aqui na sua fala, João, são heróis da resistência, porque cada um que se dispõe a produzir queijo artesanal é aquele que quer fugir, Poiati, da lógica, da cooperativa de leite, que estabelece um preço cada vez mais, precarizando, gerando pobreza para as famílias de Minas Gerais, para os homens do campo, porque eles querem pegar aquele produto, beneficiar, no sentido de melhorar a sua renda. Então, são heróis da resistência que o Estado tem que construir legislações para poder fortalecer e apoiar para que eles possam gerar renda e gerar riqueza no campo e cada vez mais divulgar e promover o nosso Estado na lógica do queijo, que é um patrimônio referência da gastronomia menina. Encerro aqui agradecendo e, mais uma vez, reafirmando o nosso compromisso de estar perto, próximo, para poder construir um texto cada vez mais que entenda e compreenda a realidade do pequeno produtor de queijo artesanal. Muito obrigado, Agostinho. Muito obrigado a cada um de vocês. Muito obrigado, secretário Ricardo Faria, pelas suas falas, pela sua atuação em prol da gastronomia, pela sua atuação em prol dos produtos de Minas Gerais. Eu quero agradecer a presença de todos os queijeiros, os representantes também dos produtores de queijo, agradecer ao governo do Estado, à Secretaria de Turismo, Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, agradecer também à EMATER, agradecer aos chefes aqui presentes, representantes da Frente da Gastronomia Mineira e dizer que, com certeza, nós vamos dar um passo a mais para a estabilidade, para uma legislação que atenda os dois critérios, o critério do modo artesanal de se fazer, juntamente com os critérios exigidos pela vigilância sanitária, que nós tenhamos aos produtores de queijo a estabilidade de conhecer as regras, de conhecer e ajudar a elaborar essas regras, mas que essas regras sejam atendidas, cumpridas e que sejam imutáveis no futuro para que se possa ter uma atividade que seja perene no nosso Estado. quero agradecer também a presença do doutor João Ângelo, oftalmologista de renome e gastrônomo, que nos honra aqui com a sua presença, também ao senhor Geraldo Bittencourt e agradecer a cada uma e a cada um cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.